Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa avaliação de um terreno. Como a gente viu na aula passada, até a aula passada a gente viu sobre o valor unitário, a gente preencheu essa parte aqui da tabela. Agora, nessa aula, a gente vai entender o que quer dizer esses palavreados aqui do meio, não é? Então, esses fatores aqui são fatores, esses são realmente os fatores de homogeneização. E a NBR 146532, ele fala que eles devem ser calculados conforme o item 8.2.1.4.2 da NBR. Então, estédia com a sua NBR, vai lá nesse item, vê o que ele fala sobre esses fatores de homogeneização, certo? Ah, eu recomendo também que você leia lá o anexo B da norma, que o anexo B que fala sobre os fatores de homogeneização também, esse tipo de avaliação que a gente está fazendo, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente viu o nosso imóvel avaliando, a gente viu as características dele e depois a gente fez uma ampla pesquisa procurando imóveis semelhantes a ele, certo? Então, imóveis semelhantes que ficassem em regiões com características semelhantes, ok? Porém, esses imóveis que vão fazer parte da nossa amostra, eles são iguais ao nosso imóvel avaliando? Não, nunca vai existir um imóvel igualzinho a um outro imóvel, certo? Então, por mais que eles sejam parecidos, ainda existe uma diferença entre eles que precisa ser trabalhada. E é para isso que existem esses fatores. Esses fatores, eles vão ser trabalhados para fazer aquele imóvel da amostra ficar muito semelhante ao imóvel avaliando e assim eu posso comparar um com o outro efetivamente, certo? Então, para a utilização desse tratamento, isso daqui é a DNBR, considera-se como dado de mercado com atributos semelhantes àqueles em um dos fatores de homogeneização calculados em relação ao avaliando ou paradigma. Ou seja, né, esses atributos têm que ser semelhantes. Então, a gente usa esses fatores para comparar o imóvel avaliando, o imóvel da amostra com o meu imóvel avaliando. Esses números que vão vir aqui embaixo, eles têm que ser sempre contidos entre 0,5 e 2. O que que isso quer dizer? Ele fala aqui, né, que é considerado como dado de mercado com atributo semelhante, né, aquele que está entre 0,5 e 2. Ou seja, eu vou tratar esses dados e a diferença entre eles vai ser mínima. A diferença entre eles vai ficar entre 0,5 e 2. Isso vai me dizer que aqueles imóveis são realmente semelhantes, porque se eles forem muito discrepantes, quando eu começar a fazer os cálculos, eu vou ver que os números vão extrapolar. Eles vão estar abaixo de 0,5 ou eles vão estar acima de 2. Isso vai me indicar que aquele elemento de amostra não está sendo bom para o meu modelo. Então, eu vou retirar aquele elemento. Aquele elemento não é semelhante. Não é tão semelhante ao meu imóvel avaliando, certo? Então, aqui a gente usa fator oferta, fator área, fator topografia, fator testada, fator localização e fator múltiplas frentes. A gente vai ver cada um desses fatores mais para frente, certo? Eu só queria que vocês entendessem o que que são esses fatores, né? E existem diversos fatores, existem muitos fatores. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o fator oferta. O que que é esse fator oferta? Quer dizer que se ele está em oferta no mercado, se ele está vendido. A gente não vai se ater muito a eles, porque depois a gente vai falar cada um em separado, né? Então, tem também o fator área. O fator área você trabalha de acordo com a diferença da área do seu elemento de pesquisa em relação ao seu imóvel avaliando. E para cada tipo existe uma fórmula que você vai seguir. Tem também o fator de localização ou o fator de transposição. Então, é um fator muito importante. Ele pega o seu elemento de amostra e traz para perto do seu imóvel avaliando, certo? Então, ele faz essa transposição do local onde ele está para o local onde o seu imóvel avaliando está. Temos também o fator padrão. Isso daí não entra na questão do terreno, mas é importante a gente saber também. O padrão, ele pode ser fino, médio ou popular. E aí depois pode ser também o médio superior ou o médio inferior. Tem também o fator idade, conservação. Também não entra para o terreno, mas quando você estiver avaliando um apartamento, uma casa, esse daqui entra. Fator múltiplas frentes. Se você viu lá na nossa tabela, tem esse fator lá. Então, se o imóvel tem uma frente só, ou se ele tem duas, ou se ele tem três ou quatro frentes, esse o valor do fator altera, certo? E aí você compara com o seu imóvel avaliando. Seu imóvel avaliando tem o quê? Uma frente, tem duas frentes. No nosso caso que a gente está vendo aqui, o nosso imóvel avaliando tem apenas uma frente. Estão lembrados? Tem o fator testada. A gente vai ver bem sobre esse fator depois, porque ele tem vários tipos de cálculo que a gente pode fazer para encontrar esse valor. Mas o importante é você saber que a testada é a frente do imóvel. Então, se ele tem uma testada maior, ele vale mais. Se ele tem uma testada menor, ele vale menos. E isso também depende das circunstâncias. Não sempre. Então, e esses fatores, eles estão sempre atrelados um ao outro. Então, o fator testado, geralmente, ele está ligado ao fator profundidade. Porque se for um terreno com uma frente pequena, mas uma profundidade muito grande, fica um terreno comprido, acaba limitando demais o uso dele, né? Então, é bom a gente analisar todos esses fatores juntos, primeiro para depois, e fazendo esses cálculos e colocando na nossa tabela. Tem aí, então, o fator profundidade, que era aquele que eu estava falando. E, é... Ah, o fator profundidade também tem vários cálculos que você pode fazer. Vamos falar sobre ele lá na tabela, para ficar bem fácil de entender, certo? E o fator topografia é aquela questão que eu falei que é bem importante saber. Que é importante a mesma pessoa fazer a vistoria em todos, em todos os imóveis avaliandos. Porque, veja, o declive, o declive, aclive, médio, acentuado, cada um deles tem um valor que você vai jogar lá na tabela, certo? A situação paradigma é sempre o terreno plano, como é o caso do nosso imóvel avaliando. Então, a gente já sabe que o nosso imóvel avaliando, o fator topografia dele é igual a 1, certo? Então, a gente vai ver lá na nossa tabela como que a gente vai utilizar cada um desses fatores. E também, só aqui a título de amostra mesmo, só de curiosidade, se você estiver trabalhando com muitos elementos e eles todos tiverem uma diferença muito grande de aclive, declive, a norma do IBAP, ele traz essa tabela aqui e através dessa tabela você pode utilizar, por exemplo, de 5 a 10%, de 10 a 20%. Então, você deixa cada elemento bem caracterizado e cada um deles vem com um fator diferente, tá? Então, isso daqui era só para você ter uma ideia do que são esses fatores, quais são esses fatores e aí a partir da próxima aula a gente começa a trabalhar cada um desses fatores lá dentro da tabela, tá bom? Aí a gente aprende a fazer o cálculo, aprende a ver como que a gente compara o elemento da amostra com o nosso imóvel avaliando, tá bom? Então, até a próxima aula, tá certo? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!